Imagina que você tá ficando com um cara, tá tudo indo bem e do nada ele some. Ele some e não passa a te mandar mensagem ou até ignora outras mensagens. Por que nós homens fazendo isso? Será que é porque ele só queria me comer e dar o fora? Nem sempre é isso. Às vezes isso acontece porque as mulheres têm algumas atitudes padrões que os homens odeiam. É aquele relacionamento que o homem tá até gostando da mulher, mas com aquela mensagem, com aquela atitude, os homens se afastam, criam repulsa da mulher. Assim como os homens, quando tem um comportamento típico padrão, tem um comportamento que toda mulher cria repulsa do cara. E eu vou te mostrar quais são as principais nesse vídeo pra você não errar. E depois que você acaba fazendo isso, já era. O homem não quer mais ter relacionamento, porque a impressão que ficou fica incrustada no homem. Então ele não quer o relacionamento que ele pensa. Cara, ela já é assim agora, imagina um relacionamento. E a primeira atitude é mandar textão. Quando a mulher manda textão querendo dar lição de moral do homem ou querendo fazer com que ele sinta medo da perda, textão não funciona. O textão é uma forma de fazer com que o homem se sinta culpado, mas quer saber a real, quer saber a verdade. Quando a mulher manda um textão, o homem lê as primeiras frases e já nem lê o resto. O homem não lê textão de mulher. Porque o homem não gosta de drama, não gosta de cobrança excessiva. Então quando ele olha a mensagem e vê que ela respondeu, ele já nem vai responder. Ele fala, cara, ele até pode ler se você fizer um bom texto. Agora a maioria das mulheres, quando manda um texto, o homem lê as primeiras linhas e depois fala, nem vou ler mais. Principalmente quando a mulher quer terminar com o homem. Ela quer fazer todo o rodeio, toda a mensagem. Quando a mulher começa com muito rodeio, pode perceber que a maioria dos homens nem quer discutir sobre relacionamento. Nem quer ir atrás. Mas o homem tem muito mais medo de uma mulher prática. Aquela mulher que fala, olha, eu vi algumas coisas que não me fizeram sentido pra mim e eu acho melhor terminar. O homem sente muito mais medo de mulheres decididas do que as mulheres que enrolam demais. Por quê? Porque o homem sabe que quando a mulher manda um textão é porque ela não quer terminar. Ela não tem medo de sair. Ela só quer que ele olhe pra ela e fale, tá bom, eu entendo. E textão não funciona. Por que a mulher manda textão? Porque a mulher tem a parte do cérebro que é basicamente a parte desenvolvida pra fala e comunicação. Na mulher, ela é muito mais desenvolvida. Por isso que a mulher, quando criança, fala mais rápido que o homem, começa a falar mais cedo que o homem. Então, não mande textão. Eu ia falar alguns aspectos científicos aqui da fala, mas não adianta. O que você precisa saber é só não mande textão porque o homem odeia. Ele vai se afastar. O segundo tipo de atitudes que faz o homem se afastar é pré-definir o que o homem é ou está procurando como se você soubesse o que ele quer. Então, por exemplo, o homem tá falando contigo e de repente começa um papo quente entre vocês dois. Um papo de sexo. E aí ele fala alguma coisa, ele é sincero totalmente contigo e de repente você fala assim, olha, eu acho que eu tô procurando uma puta. Eu não sou essa puta. Ou eu tô procurando esse tipo de mulher e tal, 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 tal. Eu acho que é esse tipo de mulher que eu tô procurando. E por que o homem se afasta? Porque ele sabe que você não assume a responsabilidade do que você acabou de fazer. Isso pro homem é detestável. Como assim não sou uma responsabilidade? Quando o homem começa a falar sobre coisas picantes com você, ou entra num assunto sincero, ou qualquer tipo de assunto com você, é sua responsabilidade também ter entrado nesse assunto. E aí o que você faz? Você bota toda a responsabilidade em cima dele. Ou seja, tudo que eu fizer de errado não vai ser nossa responsabilidade. Vai ser sempre minha. Então o homem já se afasta porque ele passa. Cara, ela já tá definindo quem eu sou por uma simples frase. Porque eu falei de um fetiche, por exemplo. Eu tenho um fetiche e tal. E ela já começa a achar que eu quero putaria, que eu sou um cara sem vergonha, porque eu falei de uma coisa. Então você muitas vezes quer tentar definir o homem por uma simples atitude. E você falar isso pra ele, o homem já fala, ih, essa mulher é problema. Ele já começa a ficar meio, né, ele perde o entusiasmo de falar com você. Vai perceber que ele vai ficar mais frio, mais distante. Porque ele pensa, cara, essa mulher é problema. Ela já fica querendo supor coisas. E o homem odeia quando a mulher tenta supor coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele pensou ou quem ele é. Então isso vai se afastar o homem de vez. Não faça isso. Terceira atitude é ficar cobrando mensagem dele, principalmente quando ele tá realmente ocupado. Quando o homem às vezes tá ocupado, focado no trabalho, e a mulher tenta cobrar a atitude do homem, cobrar a mensagem do homem, aí você não manda mensagem, nossa, você não manda mensagem. Isso afasta o homem, cara, isso afasta o homem de um jeito que ele não vai querer nem quase papo com você. Já tive situações de alunos meus que eu trato, né, através de atendimento particular, ou até mesmo de amigos meus que estavam focados trabalhando e a mulher ficava mandando mensagem, mensagem, mensagem. Quando ele tava focado com o celular fora da internet, ele ia conectar a internet quando ele via, era um monte de mensagem da mulher. Você não manda mensagem, poxa, você me abandonou, você não me quer mais. É tipo um drama. Ela fica antecipando movimentos do cara ou se preocupando demais. Em vez de ela se preocupar e ficar na dela, esperar as coisas acontecerem e pensar, ele pode estar ocupado, ele pode estar trabalhando, não. Então, ela age impulsivamente, mandando várias mensagens pro cara, então o cara pensa o seguinte, lembre-se sempre que o homem pensa o seguinte, as atitudes que a mulher tem durante o período de ficante é uma avaliação pra saber como é que ela vai ser no namoro. Se ela já é assim, ficando, imagina no namoro, não vai me deixar em paz. Por isso que você até seria a mulher que ele namoraria, mas uma atitude da mulher, o homem já muda a chavinha na cabeça dele e fala, não vou namorar mais. Então, você precisa aprender como funciona a mente dos homens pra poder fazer ele correr atrás e te assumir no relacionamento, andar nos trilhos. Basta você virar algumas chavinhas na mente do homem. O homem possui vários gatilhos que, inconscientemente, a gente acaba tomando uma atitude, uma ação, diante desses gatilhos. Tem o gatilho, por exemplo, do medo da perda. O ser humano tem mais medo de perder do que de ganhar, de possibilidade de ganho. Ele tem mais medo da dor do que do prazer. Nós, ser humanos, somos assim. Quando você vai, por exemplo, fazer um trabalho ou arriscar na vida. Eu quero arriscar num predadorismo. Eu tenho mais medo de dar errado, por isso que eu não arrisco, do que de dar certo. Por exemplo, eu vou começar a fazer conteúdo na internet. As pessoas têm mais medo, muitas vezes, da reação dos outros, do que os outros vão pensar, do que, de fato, o que ela vai ganhar com aquilo. Então, o homem também é assim. Ele também tem mais medo de namorar. Por quê? Porque ele tem mais medo do que pode vir de ruim quando ele namorando a mulher errada, do que ele arriscar e namorar a mulher e ela for a certa. Porque ele sabe que se ele namorar a mulher errada, é fodeu. Ele tá ferrado. Então, como mudar isso na mente do homem? Eu explico como tirar esses medos do homem e trazer o medo de ele te perder. Porque o homem, se você disparar os gatilhos mentais certos, ele começa a não ter medo de se relacionar contigo. Ele começa a ter medo de te perder. E isso faz ele correr atrás de você. Eu tenho um conteúdo meu chamado de Manual do Homem na Sua Mão, onde eu explico as estratégias que fazem o homem ter medo de te perder e correr atrás de você. Se você quer ter acesso a esse conteúdo privado, numa área de membros privada, eu recomendo você clicar no link da descrição do vídeo, porque o link tá ali. E aí, você não clicando ali, pode perder o homem da sua vida. Eu vou te mostrar como é fácil fazer o homem assumir em relacionamento sério em até duas semanas. Então, pra você ter acesso, é só clicar no link que tá ali nos complementares fixado. Eu vou deixar fixado nos comentários. E aqui na descrição do vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Te espero aqui. Tchau, tchau.